Esta é a usina hidrelétrica de Balbina, localizada no município de Presidente Figueiredo, que fica a pouco mais de 200 quilômetros ao norte de Manaus. Ela foi inaugurada em 1989 e tem capacidade de geração máxima de energia de 275 megawatts. É uma das usinas hidrelétricas e térmicas que abastecem a capital amazonense. E é justamente neste lago da usina que estão sendo montados os flutuadores de captação solar. O experimento também está sendo desenvolvido na usina de Sobradinho, na Bahia, e vai ser inaugurado na semana que vem. Até 2019, a meta com o projeto é investir quase 100 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. E em cada uma das usinas, chegar a uma geração de energia elétrica a partir da iluminação solar de 5 megawatts pico. Ou seja, 5 megawatts no momento de maior insolação. De Balbina em Presidente Figueiredo, Paulo La Sálvia.